Domingo é todo alegria, a partir das duas e meia, o Gugu apresenta o programa de vídeo, as maravilhas do vídeo nos truques da televisão, vídeos premiados da França, México, Japão, Venezuela e Espanha. No vídeo saudade, vamos reviver alguns momentos do programa Flávio Cavalcante e a competição no quanto vale o seu vídeo e muitos prêmios em dinheiro. Programa de vídeo com o Gugu, no programa Silvio Santos. Hoje, no SBT. Atenção, foi liberado em Guarulhos o plano CIAP, Sistema para Habitação Parcelado. Agora você compra o seu apartamento de três dormitórios com piscina, já em fase final de construção. Repito, fase final mesmo e você paga em cem parcelas. Venha reservar o seu. Alameda Tutóia, trezentos e quarenta, paralela à Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens, Copa Uva, Guarulhos. Ou ligue para dois zero oito sete um quatro três. Como ganhar um bilhão de cruzeiros? Isso mesmo, um bilhão de cruzeiros. A Casa do Pão de Queijo tem uma grande novidade em pão de queijo. O pão de queijo geladinho. É o mini pão. Você compra o mini pão, pronto. Coloca no forno da sua casa. Ele só fica quentinho na hora que interessa. Daí, é a sua casa que vira a Casa do Pão de Queijo. Casa do Pão de Queijo. Como diz o nome, é a Casa do Pão de Queijo. Cinco mil cruzeiros. É baratinho. Só cinco mil. É o que você vai pagar pela sua telecena de aniversário e concorrer a duzentos e cinquenta milhões. Comprisar os Correios da sua telecena de aniversário. O precinho é só cinco mil. Mudanças nacionais e internacionais com setenta e um anos de experiência. O mundo gira. A Lusitana roda. Ligue três meia meia nove zero um e sete zero meia zero zero cinco zero. A pioneira em mudanças. Tempo de ervas. Tempo de ervas. O shampoo do seu tempo. Tempo de ervas. Aqui no Ponto Frio você compra eletrodomésticos e imóveis por um preço justo. Nada mais justo. E você tem duas vezes mais crédito. Se você já fez crediar em outra loja, traz aqui o seu carnê. Vale qualquer carnê. Loja de roupa, de sapato, até o carnê da escola das crianças. O Ponto Frio acredita em você. E você ganha na mesma hora, no mínimo, um crédito no dobro do valor do carnê apresentado. Traz aqui o seu carnê, qualquer carnê, e ganhe um crédito dobrado. A felicidade já bateu a porta de mais de cem cidades de norte a sul do Brasil. E já deu milhares de prêmios e mais de cem carros para os clientes do Baú. Agora chegou a vez da freguesia do O. A urna gigante já está no largo do japonês. Mostre o seu carnê do Baú em dia com duas ou mais mensalidades pagas. E ganhe grátis seis cupons para você concorrer. Compre o carnê do Baú, porque agora são 140 prêmios e mais um Fiat Uno Mini zerinho, zerinho. Fim do século XIX. Época de sonhos e paixões proibidas. Meu amor, esta é a última noite que nós vemos as escondidas. Assim começa a história de Henrique e Branca Flor. A jovem aristocrata que se apaixona pelo humilde pescador. Eu vou me casar com Henrique St. Romano. Mas o que era sonho se transforma num terrível pesadelo. Saulo! Branca Flor, nós voltaremos a nos ver! Brutalmente separados. Agora Branca está nas mãos de sua irmã, a maquiavélica Matilde. Hoje, acabarei com todas as suas esperanças. E Henrique, atrás das grades, por ordem do poderoso e cruel Rodrigo. Quero que o destruam. Que o aniquilem para o resto da vida. Guarda, por favor! Uma história de amor e ódio, vingança e paixão. Eu compro essa mulher. Estreia nesta terça.